Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang Então na última parte vocês viram os exércitos do Kaos chegando E eu tô até pensando agora que eles chegaram, abandonar essa minha guerra com os Reis da Tumba E eu vou focar em defender as cidades que eu tenho aqui, por exemplo Galbaraz e Groot Mingle Porque eu sei que vai vir algum exército aqui do sul E eu também tenho essa região aqui Mas se bater algum exército do Kaos ali, eu perdi a cidade de paciência Mas veio um exército do Kaos aqui do sul também, então a gente tem que ter um cuidado Então Durto, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar você perto de Galbaraz Fiquei emboscada Na verdade eu tô até pensando em colocar você de volta lá em Atloloren Acho que você tinha que voltar lá e ajudar a bater um exército do Kaos Afinal a gente só veio aqui pra pegar o exército do Clã Angrund, né? E agora que a gente já pegou a gente poderia voltar Eu vou perder alguns ambares, mas a gente pode colonizar aqui o... Os humanos perderem com a batalha contra o Kaos Então vem pra cá Durto A gente vai voltar pra Atoloren Eu estaria, eu continuar aí perto da cidade de Brione Então hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o tempo da... Acho que é o tempo das revelações? Acho que é esse o nome do evento Enfim... Eu não quero gastar um bar aqui E agora a gente tá com esse efeito aqui que vai aumentar mais um a corrupção do Kaos em todas as províncias Que infelizmente tem isso Por sorte o Carvalho dos Tempos da Imaculada pra todas as regiões Mais dois ali, mas pelo menos dá alguma coisa E esse meu guarda-caminhos... Eu quero que você venha aqui pra cima Também temos a preocupação desse exército aqui de Homens Fera Do Kaos Nor, Olho de Fera Então eu vou... Trazer a Dritia pra cá Na verdade a Dritia espera aqui A gente vai atacar a Bastori primeiro Então depois daquela traição que eu contei pra vocês da Floresta A Floresta de Ateolórien reviveu um tempo de paz Então os Elfos e os Espíritos da Floresta ficaram muito mais unidos do que eles já foram E a Floresta tava se curando de toda a corrupção que eles passaram nesses eventos Opa, ele já chegou aqui E sobra, que desembarca logo Tem pra onde correr, meu filho Mas de vez em quando, na mesma época de paz Algum Orc líder de guerra Ou algum Teni... Teni não, algum Al-Qaíde anão Resolvia atacar a Floresta Só pra perceber que... Ia ser morto facilmente Porque mesmo a Floresta tendo em paz A Caçada Selvagem ainda estava aos ao redor da Floresta Lembrando aos seus inimigos Que Ateolórien era um lugar de força É, mas essa paz eles sabiam que não ia durar muito Porque eles sabiam que o Morgor iria nascer de novo Só que dessa vez ele nasceu perto das facções humanas A O.S. de Ateolórien Então as facções da Bretônia E por enquanto os elfos não estavam ligando muito Para o que ele estava fazendo Afinal ele estava atacando humanos O que eles têm a ver com isso? Mas na verdade o Morgor estava fazendo uma trilha de destruição Que os elfos acharam que ele chegaria em um lugar chamado Pináculo de Prata Inclusive tem uma campanha no primeiro jogo Que é o Tempo das Revelações Que é esse evento que eu estou contando Então essa campanha conta a história inteira dessa parte Que basicamente era o Morgor tentando chegar no Pináculo de Prata Que é um lugar que meio que sai uma água Que dá vida às árvores de Ateolórien Para elas serem mágicas a esse ponto E é um lugar de muito poder Então se o Morgor conseguisse corromper aquele lugar Ele ia ferrar todas as árvores de Ateolórien E os espíritos da floresta Como eu posso te ajudar? Você vai ter um lugar que eu estou contando A obra é que você não tem nada nos seus exércitos Martelo e bigorna Mesmo aqueles que excedem a encoragem e a aptidão militar Estão sujeitos a derrotas Hoje o martelo virou uma bigorna Derrotou Albert de Bordelot Ataque corpo a corpo mais 15 e lutar no mar Facção destruída Então deixa eu ver aqui em cima se tem algum exército do caos Chegando ao nosso encalço Porque tem uma facção que sai daqui Só que eu acho que ela vai atacar o Vortex e os Refos Negros Se não a gente Então eu estaria Vamos colocar Visão ali do alcance E vamos colocar Esse aqui que melhora nossos Arqueiros Então Depois que descobrindo Desse plano do Do Morgor Eita Para eu A guardação que está grande Tentar conseguir umas duas toras aqui Se eles não me pegaram no campo de batalha aberto Eu consigo lutar Mas Aí ferrou Na real eu poderia vir aqui pegar Essas homensferas primeiro Bastou não vai sair daí Nem ferrando Então vamos apirar aqui para Monteforte Só que a Ariel Depois do último confronto que ela teve com o Morgor Ela estava meio fraca Então ela sabia que não ia conseguir bater nele de novo Se preciso Então o Orion Que já tinha sido Renascido na época Ele Estava muito Ansioso para se vingar De quem machucou Sua amada Ariel Então ele Levou a caçada Junto com ele Que leva a outro evento Que eu continuarei na próxima parte Então agora vamos focar aqui Na gameplay A parte importante é que o Império ainda está de pé Então o Império pode ser um bom aliado aí para a gente lutar contra o caos Eu vou tentar evitar brigar com algumas facções agora que são desnecessárias a gente matar Porque Opa, vai atacar em Monteforte Tá, vocês não tem muita coisa Mas eu vou ter que lutar Porque senão eu vou perder Então bora lá Então beleza Eles estão atacando Então eles vão ter que vir para cima O meu maior problema aqui vai ser esse Saigor E os Minotauros que ele tem Mas eu espero que a águia consiga bater o Saigor Ela consegue Então eu vou esconder essa águia aqui por enquanto Minhas Driades vão ficar aqui no meio Meus Arbóreos vão ficar no meio delas Minha Guarda Perpétua fica aqui na esquerda A outra Guarda Perpétua também Dançarinas Elegantes fica aqui na esquerda Para lutar com aquela galera que está vindo ali de Centigores Meus Arqueiros fiquem aqui Meus Cavaleiros de Falcão Vocês também vão acertar lá o Saigor Esses meus Arqueiros montados podem ficar aqui Acho que é só isso Bora lá Mesmo que eles estejam atacando Eu não vou ficar esperando aqui tomando pedra de Saigor Então vamos para cima Vocês vêm para cá Vocês vêm aqui e acertam os Minotauros Vamos tentar focar todas as nossas flechas nos Centigores aqui primeiro Vamos nos Minotauros aqui, acho que é melhor Esses Homens Feras estão com uma coloração mais normal do que aqueles que eu enfrentei na minha Campanha dos Anões Que estão cá Eram totalmente amarelos Minha Águia, pode ir para cima do Saigor ali também Vamos jogar um Habitantes Inferiores aqui Dançarinas Elegantes Vocês podem vir aqui brigar com esse rebanho de Gorse A galera não fica apanhando para uma Antícora Mas lá vem a força da natureza a defender Nossa Floresta Não é uma Floresta porque a gente conquistou essas bagagens dos Humanos Mas Ainda assim Está se transformando em uma Floresta melhor do que era antes Vai para cima, Arbóreos Vocês aqui também vão para cima Vocês não estão lutando por quê Eu estou apanhando bastante essa carruagem que eles têm aqui Poderia até mandar a minha Águia, acho que brigar com esse cara deles aqui Mas é uma ameaça intensa, então é melhor não Aqueles que podem focar aí nos Centigores A Antícora não vai cair tão fácil assim Eu estou aciond com esse cara feliz Prove-se Se torna de Weak E os cérebro É puxado Vou reclamar Vou tentar ajudar ele, mas não vai dar certo. Temos mais um habitante inferiores, vamos jogar aqui. Não sei se estão parados e brigados com os pilotados aqui. É manticro, agora você achou alguém de seu tamanho para brigar, quero ver se aguentar. E o general deles, como está de vida? Ele está apanhando bastante com os Cavaleiros de Falcão aqui. Nossa águia agora pode vir para cima dele também. Agora a gente consegue brigar também. Dois árboles contra um grupo de Minotauros, com certeza a gente ganha. Agora que a gente é muito maior que vocês Minotauros, então sai daqui. Agora que a gente é muito maior que vocês Minotauros, então sai daqui. A gente é muito maior que a gente ganha. Os arquivos já colocaram os Centiguros para correr, muito bom. Então vem para cá e vem ajudar a galera. Se vocês estão fugindo aqui, vamos tomar um habitante inferiores na cara. Ninguém vai fugir da nossa floresta. O senhor inimigo está morto. Hora da gente perseguir porque com certeza a maioria aqui já morreu. O que é isso? Beleza. Só temos aqui 3 grupos com vida alta para prosseguir. Tem esses aqui dos Cachovos também, mas os Arqueiros já estão cuidando deles. Então tá ali, vocês vêm aqui, vocês vêm aqui. O Cavaleiros de Falcão pega aquela galera que está na frente ali. Não sei se precisar com essa galera aí mesmo e acelera. Então o general deles a gente conseguiu matar, então que bom. porque acho que ele estava level alto, nem vi o level dele. A nossa Coordição é brincadeira não, velho. Eu só acho que ela não vai segurar o Exército do Caos, mas dos Homens Fera com certeza. Tá ótimo. Vitória Pírica. Então, Ouro da Fera você está derrotado. Não sei que level você estava, que não dá para ver agora, mas... Vamos matar os Prisioneiros. Os Anões de Kharak Zifflin. Eu queria muito conseguir ser amigo deles para eles me ajudar contra o Caos, mas acho que vai ser difícil. Teclas. Eu não pretendo estar com você agora. Então, para que eles não agressam eu aceito. Mil não é nada para mim. Inimigo morto em batalha. Com sua Guardição que você te defender, assim, de um exército mais ou menos bom, dá um orgulho. Eu não vou te atacar mais, então, se você quiser parar com isso e focar no que interessa, eu também agradeceria. Mas, se quiser pegar minhas cidades aí, fica à vontade também. Eu tenho prioridades. Eu normalmente não abandonaria, assim, minha cidade, gente. É porque... Se o Exército do Caos chegar nas minhas fronteiras aqui, as minhas Guardições não tem muro. Então, eu prefiro que um exército bom esteja lá defendendo, do que eles virem com cinco exércitos e eu ter dois para defender. Então, é melhor você ir com tudo que você tem. Recuado estratégico faz parte. Agora, se eu tivesse muro nas cidades aqui de baixo, eu ficava aqui de boa. Nossa, estava nem aí. Lembrando que quando as forças do Caos chegam, as tribos de Norsker viram vassalos deles. Pelo menos eu acho que elas já viram, né? Deixa eu confirmar aqui. Ainda só está Varg e Skelling, mas provavelmente as outras vão vir todas quando vier a invasão final. Então, primeiramente, turto, vamos vir aqui pegar esse tesouro. Por enquanto, eu quero o melhor desempenho na campanha. Peraí, o poder que nos circunda. A névoa encobre o chão e teima em ofuscar o caminho, mesmo diante da marcha dos seus seguidores. Eles se aproximam de um lugar que emana um poder antigo. É uma força intimidadora, mas aqueles que se atrevem a caminhar por essas terras podem ser recompensados, segundo a profecia rabiscada no mapa. Então, o poder da presciniência. A névoa de guerra será iluminada e o ritmo do seu exército será acelerado. Beleza, ganhamos mais linha de visão e um escudo de pitolos. Suas explorações em alto mar renderam frutos, uma coleção de mapas de reinos inexplorados, revelando parte dos desconhecidos do mundo. Então, a gente vai vir até aqui agora. Ahn... Dritian... Vem até aqui. Você não vai conseguir atacar eles ainda, mas... É, não dá pra ficar emboscado também. Então é só entrar na cidade. Eu, Tariel, cadê você? Vem pra cá. Eu vou melhorar os arqueiros dela aqui também, colocar os arqueiros lá que atiram duas flechas de uma vez só. Mas por isso tem que fazer ela voltar aqui pra... Acho que é aqui que dá pra recrutar, né? Não, é em outro lugar. Ahn... Acho que é na bigorna. Bigorna... É aqui. Esses caras aqui. Dos estilhaços de calafrios. Tem que colocá-los na bigorna de Val. É bizarro que são três bigorna de Val. Tem essa bigorna de Val aqui. Tem uma bigorna de Val aqui. No vórtice. E tem uma bigorna de Val que fica aqui pra cima. Uma pra cada elfo. Porque exatamente eu não sei. Mas... Tenta assassinar esse mago aí. Antes que ele assassine a gente. Eu tô com 126 mil de dinheiro. Meu Deus. Como assim a tribo da assombra dormeadora? Como assim, Morgor? Sabe por que eu bati na bretona inteira? Exilados de Nehek. Eu tenho que fazer aliança com alguém que esteja perto aqui. Tileia. Tileia, eu não quero brigar com você. Não agora. Depois a gente pode até se matar aí, mas... Seguidores de Nagashi. Toninha aí. Averland. 5 mil pro pacto de não agressão, né? O que vocês quiserem, gente. Tobaro... Eu não vou te atacar, Tobaro... Tá. Se você não quer ser meu amigo, paciência, né? Desculpa te incomodar com a minha amizade. O Império não vai querer nem ferrar no ser meu amigo. Para a guerra. Você? Por enquanto tá bom. Pelo menos o pacto de não agressão com a Averland vai fazer nossa relação com o Império melhorar com o tempo. O Dodan vai ficar andando aí até encontrar onde os restos do Caos estão, que eu quero saber. O Caos Rack tá aqui. E ele já encontrei. Se ele chegar perto da Teoloren, o Tarion vai poder caçar os Fomencera finalmente. Valeu, gente. Amém. Aparentemente Numas não está trazendo aqui um exército para ir para cima da gente. Tem um exército aqui do Bohemondi. O exército do Bohemondi decidiu saquear a gente. Aonde o Bohemondi? Vamos ter essa ousadia. Você não fez isso? E aí Bohemondi, agora estou colado em você. Está outro exército de Homem Esfera que agora é o Narn Tripa no Dente. Que nojo, velho. Nossa, eu não tenho Tripa no Dente aqui. Então vem para cá, Dritian. A gente vai nos preparar para atacar Bastoni. E nos livrar do último reino da Bretonha. Dodan, cadê você, meu filho? Vem para cá. Provavelmente o exército do Caos ainda está lá perto de Kisleven. Então vem até aqui depois. Quantos povoados vocês têm, Império? Dezessete. No Steel Fate, eles estão fazendo agora as facções humanas focar mais em construir guarnição. Então eu acho que eles vão só aguentar muito mais do que eles aguentavam antes. Contra o Caos. Então se eu passar por aqui, o Império vai me odiar ainda mais e não é isso que eu quero, né? Mas eu também quero chegar logo nas minhas regiões. Então não estou nem aí. Vamos para cá. Vou voltar ali para Teolori para pegar um Homem Árvore para o meu exército. Para ter... Sei lá... Eu vou substituir, acho que... Alguma... Dríade aqui. Acho que aqui na clareira dá para eu recrutar, né? Dá. Então beleza. Eu estaria... Eu espero aí que o Boimund vai arregar e voltar para a cidade dele. A gente vai ver. Se inscreva lá no canal, né? Se inscreva no canal. Esse é o canal e o canal sobre essa Oi. Porque vocês vão se inscrever no canal. Esse é o canal e o canal aqui. Essa é o canal. A gente vai ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos até o canal. Então o exército que a gente deu hoje está voltando para a nossa cidade, não sei porquê, já que eles não tem força para brigar com a gente, mas vamos aguardar para ver. Stirland, pacto de negressão por 4.000, nem ferrando, 4.000 demais, eu paguei 5 para a Averlândia, mas chega de ser bonzinho. Galera, eu estou aqui pensando o que eu vou fazer com 100 inscritos. Normalmente o pessoal faz um especial de 100 inscritos, então eu queria fazer um também, só que eu não sei o que eu faço, então se vocês quiserem dar uma sugestão aí, coloquem nesse vídeo o que vocês acham que eu deveria fazer. Eu já adianto que não dá para fazer live, infelizmente, porque minha internet não é boa o suficiente para isso, mas eu adoraria fazer live sem 100 inscritos. Então o Borremond voltou aqui para a cidade dele, como era de esperar. Aquele cerco maroto aqui. Eu adoraria alguém para cá. Agora eu duvido que eles vão querer brigar com a gente em campo aberto. Você tenta assassinar essa maga de novo aí. Sucesso crítico, aí sim. Agora ela subiu de vez. Não tem nada de ferimento aí. Coloca a imortalidade para você, porque se alguém tentar te assassinar você não vai morrer para sempre. Durto... Pode vir até aqui agora. Se o Império declarar guerra na gente vai ser muito a burrice deles. Declarar guerra justo agora. A Katka coloca repor tropas aqui, que vai curar mais rápido do que já cura esse exército. Então o Dodan já está andando lá em cima, então zero preocupações. Então vamos finalmente melhorar aqui o Carvalho dos Tempos. E vocês vão ver que quando ele estiver prestes a ser melhorado vai começar a aparecer uns exércitos de uma esfera aí para pegar a gente. Mais do que já está aparecendo. Cara que Ziffling. Eu não vou fazer negociação com ela não, vai. Aí acho que já é demais para apelar. Aqui é uma rebelião de uma esfera simples. Mas está tudo ferrado de corrupção aqui em cima já. Confederação de um Império da Overland. Minha esperança de melhorar minha relação com eles usando o pacto de inagressão que eu fiz com a Overland já era. Esperar só passar os homensfera ali. Até o Caos gosta de mim porque eu arrebentei umas facções. Suri Tripa Sangue apareceu ali. E aí 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 Já destruíram primeiro aqui, o servo do caos já era, que é o que fica lá perto de Nagarond e que ataca o Vordes também. Então aqui agora temos esse exército de homensféria que está rondando para lá e para cá. Me perguntam onde ele está querendo ir. Provavelmente eu pôs a pedra negra ali né. Será que eu vou ter que abandonar o cerco para ir lá defender por outra pedra negra? Ele está usando o caminho subterrâneo né. Então vamos vir até aqui com a Eltariel. Se eles me atacarem com o campo aberto eu volto e faço o cerco depois. Eles tem muita cavalaria ali que eu não vou conseguir cuidar. Então Durto vem para aquela área do rei aqui. Vamos tirar o Madrid. E vamos pegar um Homem Árvore boladão aqui. Acho que vou pegar até dois. Mas o que eu vou tirar para pegar dois? Tira esses arqueiros aqui da Via Guarda. Pega mais um Homem Árvore. Esses aí são sinistros. Nosso Shadow Dancer. Põe mais um ponto expulso da corrupção. Porque a corrupção agora está com medo solta. Vem para cá. Bloqueio o exército desse cara aqui. Pega mais um Homem Árvore. Pega mais um pouco. Estas são dark times. Agora eles vão ter que andar nada. Vamos lá. Vamos passar o turno de novo. Espera. Nada ainda dos Exércitos do Caos. E quando a corrupção começa a ficar bem alta Começam a aparecer esses agentes do caos aí Nas regiões Vai atacar de novo Agora nem preciso lutar, né? Por favor, jogo Acho bom Kazrak, meu querido É você mesmo que eu queria ver Parece que o Tariel finalmente vai ter aí sua vingança Considerando que os homens férios que atacaram lá e mataram a mãe dela Que era o exército do Kazrak Se for, é uma vingança Mas de qualquer jeito, cada homens férios que ela mata Ela tá fazendo o papel dela Pelo visto o Pastor, né? Não quis me atacar, né? Ou não chegou a vez deles ainda Acho que nem chegou a vez deles É, não chegou mesmo não É agora Nem ferram que eu vou lutar, né? Tchau, olhadinha, 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 olhadinha e olhadinha Amém. A Numa decidiu atacar a gente aqui na cidade, mas eu não ligo de perder ela, então pode pegar. Quem vai ter que cuidar do Caos vai ser vocês aí, não estou nem aí, mas... Vou defender minha região lá que eu ganho mais. O que eu quero com o deserto? Alguma hora eu vou derrotar o exército dele, relaxa. Então eu lutariel, já que o Khazrak está com tanta vontade de vir pra cima da gente, eu vou deixar aqui um exército de boas-vindas pra ele. Adricha vem pra cá, porque caso o Borremond queira saquear ali, você já vai pegar ele na porta. Seis turnos pro nosso Carvalho ficar em pé. Quais são os cargos? Se bem que eu posso colocar cargos aqui, né? Adricha... Ah, eu tenho que construir umas coisas pra liberar aqui. Quereques... O que é que eu tenho que construir? Ah, essa aqui, Deliandria... Cada região tem uma construção dessa. Acho que eu vou melhorar aqui também o Palácio das Águas, porque eu ganho mais espaço de construção. Vou melhorar essa aqui... Aqui eu acho que eu vou tirar... Esse daqui... Cadê? Eu não preciso de negócio pra construir arqueira em todo lugar, né? Eu já tenho aqui embaixo, no Bigorna do Val. Então eu vou tirar esses dois aqui pra construir outra coisa. Como eu vou te ajudar? Você vem pra cá... Tenta ferir o tomro deles ali. Não deu, infelizmente. Mas tá bom. Você tenta atacar as unidades do exército do Khazrak. Fracasso crítico. Caramba, eu fui ferido. Aí não, hein? Você fez um sucesso crítico agora pra fazer um fracasso crítico? Opa... Tá, é o exército do Assombrador, mas não é ele que tá aqui. Porque com o mod do Blishman Rising, que vocês veem um evento aparecendo bem no começo da campanha... Eles fazem, além da invasão do Khaos, tem uma invasão de Homensfera, que acontece lá pelo turno 40, 50... E depois que o Khaos invade, tem essa invasão junto com o Khaos de Homensfera também. Fora a manada do Khaos que já aparece pro padrão. Vem, Khazrak. Vem, vem. Vem. Seu exército foi visto pelo inimigo antes que você pudesse emboscá-la. Você tem a oportunidade de interceptá-los e iniciar o combate. Tá, eu não queria atacar sem ser emboscada, mas... Eu vou atacar. O Khaosrak tá nível 23, então tem que tomar muito cuidado. Vou mandar todos os caladores de Falcão atacar ele. Então, após muito tempo, o Altariel finalmente vai brigar com o exército de Homensfera. Vou tentar pegar mais vinte de magia. Tá ótimo. Guarda Perpétua. Fica aí, aqui na frente. Guarda Eterna. Fica atrás da última fileira aqui da Guarda Perpétua. Dreads. Vocês vão fazer peso aqui na frente. Até vou tirar essa Guarda Perpétua aqui. Deixa as Dreads ficar aqui. Vocês fiquem aqui. Atrás dessa galera mesmo. Todos os meus arqueiros fiquem aqui. Cavaleiros do Falcão e Altariel. Vocês são um grupo só. Vocês vão caçar o Khaosrak. E a minha águia vai caçar o Saigor. Então, vamos começar. Primeiramente, todos vocês vêm pra cá. Altariel. A águia vêm pra cá também. O Saigor deles vai querer ficar atirando a gente. Então, vamos só um pouquinho pra cima aqui. Porque a gente vai retribuir o favor. Com centenas e centenas de flechas. O Khaosrak provavelmente está montado na sua carruagem. Mas eles não estão aparecendo aqui no momento. Esqueci de movimentar minha Shadow Dancer junto. Vamos ver se eu já acerto aqui uma... A águia dos inferiores. O Khaosrak apareceu aqui. Bem baixinho, né? Vamos tirar nele. Eles não tem arqueiro. Então, isso vai... Total desvantagem pra eles. Ainda não estamos no alcance de acertar ninguém. Então, vamos mais pra cima, gente. Todo mundo atirando no Khaosrak. Já já libera minha flecha de cornos. Mas... O que ele vai fazer, né? Ele vai jogar o machado, a espada dele? Nada. Vai ser um massacre. Beleza, flecha de cornos nele agora. Ele está apanhando horrores. Quase morto o Khaosrak. Nossos arqueiros ali também já estão arrebentando todo mundo. Se prepara pra trocar de alvo, arqueiros. Peraí, slow motion. Khaosrak morreu. Foca no touriceiro. Você aqui tenta acertar um pendulo daqui pra cá. Meus arqueiros não precisam correr. Vocês não estão em perigo. Minha águia pode ir ali. Acho que eu errei muito nesse pendulo. Acontece. Habitantes inferiores aqui. Onde está vindo uma galera. Shadow Dancer. Pode vir aqui. Guardia Eterna. Vai ajudar ali nos minotauros. Vocês também vêm pra cá. Vocês aqui. Vocês aqui. Meus arqueiros. Vocês podem atirar todos esses minotauros aqui que estão vindo. Meus arqueiros. Vocês podem atirar todos esses minotauros aqui que estão vindo. Meus arqueiros. Meus arqueiros. Na cova das sombras vamos apiar nessa galera. Está muito perto. Não dá pra usar. Que bom apiar então. Não dá pra pegar muito bem. Mas dá pra gente dar um dano ali. Venha! Estou pronto. Encontre para o mundo eterno. Mecannos! Nós seus guerreiros são vocês. Flores! Vamos pegar eles. Jantaria, vai para cima da galera aí, joga um habitante inferiores aqui, junto com o Miasma Acho que acabou Cásuara teve nem chance, tadinho Vamos tentar pegar o Saigor ali, que é a unidade mais importante que eles tem no exército deles Aqui eles podem atirar tudo nesses laminadores aí mesmo Na verdade vocês vêm vindo pra cá correndo, vocês conseguem atirar andando Vamos acelerar aqui, nossas águas estão fazendo um inferno aqui pro Saigor Não consegue nem andar, tadinho Quer dizer, andar ele consegue, mas... morreu Vou pegar esses minotauros aqui agora, gente Tem alguma coisa que reduz a velocidade? Não, mas nossas águas já estão aqui, então Pode continuar andando até chegar na linha lá, que vocês vão conseguir matar bastante Beleza, todos os minotauros já eram Beleza, todos os minotauros já eram E... conseguiu me perseguir essa galera, tá ótimo Vitória incontestável O Cásuara que apanhou feio aqui agora, vamos matar os prisioneiros E sobe daqui A gente vai atacar ele de novo pra matar de vez Porque eles não vão conseguir recuar, já que eles que vieram pra cima Emboscada salva vidas às vezes, gente Ele só veio pra cima aqui porque ele sabia que ele conseguia pegar um monte forte Mas como ele não tava vendo o meu exército Declarar guerra, mais uma esfera? Só vem, gente Não sei nem onde você tá A gente ganhou um atributo aqui, cadê? Emboscador Por cima, por baixo ou pelas sombras, esse aí sabe como e onde atacar Passou vários turnos em atitude emboscada Fera abominável O senhor das feras não conseguiu garantir a vitória com o seu olho singular Nem com toda a fúria de seu coração pudre Derrotou o Kasrak e o Caolho Que bom que esse atributo veio bem pra Altariel, né? Já que é ela que tem a história com uma esfera Derrotamos aí, o exército que pediu Você continua subindo pra cá Provavelmente você vai... Eita, olha a Kislave com mod custom aí, ó A Kislave tem uma temática russa, então... O bagulho meio que parece Moscou medieval Caramba, cadê ele? Esse Kislave tá inteiro? Não, peraí... Vocês ganharam um ponto, eu estaria eu... O que é que você vai poder montar nesse dragão? 18 Ahn... Coloca... Eu nem tenho arqueiro montado, né? Mas eu tenho o arqueiro de falcão, então... Vamos melhorar aqui Nossa... Shadow Dancer também ganhou nível Vamos colocar em evasão Vamos atacar de novo aqui, o exército do Khazrak Ele conseguiu fugir ainda, não sei como, mas ok Nem é do Khazrak, mas é o do... Slá, caça o mano Desculpa aí, Império, por violar essas fronteiras Eu tô caçando uma esfera, sabe? Vamos voltar pro Bastonia Eu acho que não Põe um ponto aqui, mas vamos dar distância pra galera No próximo turno o Durto já tá com seu exército completo Ainda não tá só o exército de monstros, mas tá caminhando pra isso Destruíram a facção de Kotick O Teclas fez confederação com o Lottern Isso é raro de acontecer Caramba Porque o Teclas e o Tyrion são irmãos, né? Então acho que o Teclas falou Ah, você não tá fazendo nada direito aí Tyrion Foi lá fez confederação com o Vortex inteiro Foi lá fez confederação com o Vortex inteiro T0 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 Amém. Acho que eu vi um exército de uma esfera aqui em baixo, agora eu estou enganado. Ah, o Grupo Coração Negra. O Orym foi ferido, nem estava usando ele. Tá durto, acho que a gente vai ter que tirar algumas unidades aqui para deixar o seu exército mais florestal. Então, vamos tirar aqui esses dois arqueiros. Mais Cavaleiros Selvagens seria interessante. Mesmo sendo uma unidade meio que de Elfos. Vamos tirar esse aqui também. Vamos colocar mais um montador de clareira. Ih, não tem aqui? Sério? Espera aí. Bem aqui onde eu tirei, que não vai ter mesmo. Seria legal ter uns Cavaleiros de Falcão também do Oceano é durto. Vamos pegar dois Cavaleiros de Falcão e mais um Cavaleiro Selvagem. Aí a gente já está pronto. E o Tariel vem... Se bem que o Drid aqui pode fazer o Cerco. Aí o Tariel em marcha, vem aqui. Agora sim. Agora sim. O Tariel em marcha, vem aqui. Vamos passar o turno aí mais uma vez. Mas agora o Império vai me adorar porque eu bati em uma esfera. A gente está melhorando a minha relação com eles. Já está melhorando a minha relação com eles. A gente está melhorando a minha relação com eles. Vamos lá. 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 A Nomas não decide o que ela quer, se ela quer pegar na cidade, se ela quer ficar só saqueando aí, saquear não vai dar dinheiro nenhum. Beleza, então durto, acho que seu exército finalmente está completo ainda, agora está um exército de responsa, eu estaria, eu vamos entrar aqui no modo acampar para você recuperar seu exército, e eu vou encerrar essa parte por aqui gente, na próxima parte a gente faz esse cerco aqui, a bastone, porque já deu tempo e eu não quero que o vídeo fique gigantesco para vocês. Então se você gostou deixa seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, estamos quase chegando a 100 inscritos, se é que a gente já não chegou quando eu for subir esse vídeo, clica no sininho para receber notificações, e não esqueça de deixar nesse vídeo aqui nos comentários, o que vocês acham que eu deveria fazer quando eu completar 100 inscritos, lembrando que live não dá, porque minha internet não é boa o suficiente para isso, mas se vocês quiserem um vídeo de algum jogo específico, que eu consiga pegar ainda com facilidade, ou sei lá, fazer uma série de batalhas custom com quem tiver Warhammer, no caso com vocês, vocês me digam aqui ou no Discord lá do canal, que tem o link aí embaixo também para vocês entrarem. Vejo vocês na próxima parte, e tchau!